Uau! Confira o abdômen sarado da Tina! Quanto tempo ela demorou pra conseguir isso? Sim, eu trabalhei duro pra chegar onde cheguei. 100 abdominais por dia, mas com certeza valeu a pena. A aparência está ótima! Uau! Como ela conseguiu isso? Eu mal consigo levantar esses halteres de 4kg! E pra que eles servem, afinal? Estou condenada a ser fofa pra sempre! Já perdi as esperanças! Como ela pode parecer tão perfeita? Isso é tão injusto! Que seja... Aposto que ela nunca come lanches como eu! Mas eu não posso viver sem comer chocolate! Espere! É isso! Você gosta desses chocolates quadrados? Coloque fita dupla face na parte de trás E cole-os bem no meio da sua barriga! Assim que baixar sua blusa, terá seus abdominais super definidos! Ei, acho que meus abdominais estão dando resultado? Vou tomar isso como um sim! Preciso fazer alguns abdominais! Fique à vontade! Eu prefiro comer chocolate! De repente eu passei a curtir exercícios! Pare aí mesmo! Comida e bebida são proibidas! Você não vai ficar com isso! Ah, se vou! Eu disse não! Vou comer tudo agora! Tá vendo? Tô comendo tudo! Ah não! Essa é uma saída e tanto! Eu não posso comer tudo isso aqui! A não ser que... Quem é aquela? Eu acho que é aquela famosa popstar! Você sabe qual, né? Qual é, mano? Não sei! Ela é uma diva do pop! Você tem que deixá-la entrar! Ah, é? Espera um pouco! Viu? Ela! Eu posso notar a semelhança! E aí? Você realmente é a Billy! Eu sinto muito por fazê-la esperar! Sem problemas! Não acredito que funcionou! Vou festejar a noite toda, galera! Não preciso mais disso! E agora o melhor de todos os lanches! Salgadinho e sabor queijo! Ai, delícia! Eu tenho que fazer isso mais seguido! É hora de abrir a caixa das comidas! Colocar os doces e fechar novamente! Vocês conhecem bem as regras! Alimentos serão confiscados! Não é permitido comer durante o teste! Nada! Tá bom! Já entendemos! Vamos nos concentrar apenas no teste! Essa pode ser uma boa pergunta de um teste no futuro! Estou com um pouco de fome! Estômago! Fique quieto! Nada de resmungos durante o teste! Espere um pouco! Já sei o que fazer! Eu tenho meu esconderijo secreto com mentos! Mas se eu comer um, estarei quebrando minha própria regra de não comer! Os alunos ficariam muito decepcionados comigo! E isso também me tornaria uma hipócrita! Caramba! Eu não quero isso pra mim! Já sei o que posso fazer! Vou deslizar esse vaso de planta até aqui! A planta precisa ser temporariamente removida! E então colocarei os mentos no vaso! Aqui vamos nós! A planta é devolvida ao seu lugar! Conferindo! Será que algum aluno está me observando? Rápido! Basta pegar um! Hum! É exatamente o que eu precisava! E o que está acontecendo? Ela está comendo algo? O que vocês estão olhando? Concentre-se no teste! Preciso esconder minhas delícias! Essa fita adesiva será minha arma secreta! Vou colocar algumas tiras de fita no meu cobertor! Tudo bem! Agora os doces! Sim! Sou tão esperto! Alguém está vindo aí! Parece que ele está dormindo! Tão bonitinho! Parece um pequeno príncipe! Tão bonitinho! Tão bonitinho! O que é isso? Mamãe! Eu te amo! Você é a melhor mãe do mundo! Ai! Você é um doce! Ah! Foi por pouco! Tudo bem! Bons sonhos! Vou desligar a luz pra você! Ela foi embora? Finalmente! É hora do lanche na cama! Passe doce pra cá! O que é isso? Mostra debaixo da cama! Vou me esconder embaixo do cobertor pra ele não me pegar! Enganei o bobo! Tina! Ok, essa foi boa! Aqui está um pouco de doce pra você! Uau! Isso é um monte de balas! Eu não posso acreditar que você ficou com tanto medo! Nossa, veja todos esses doces! Eu não consigo pegá-los com essas mãos de monstro! Tudo bem! Aqui está! Uhul! Balinhas! Que delícia! Olá! Eu vim visitar minha amiga! Olha pra você! Está radiante! Obrigada! Estou muito feliz! Posso entrar? Claro, minha querida! Siga em frente! Ai, meu Deus! O quê? Como você está tão grande? Você está grávida? Você devia ver seu rosto! Fica calma! São só vários lanchinhos escondidos que eu trouxe! Olha só! Uhul! Obrigada! Mas tem que esconder pra ninguém te pegar no flagra! Hum, vamos ver... Quem é o meu próximo paciente? Não se preocupe, barriguinha de lanche, se eu vou proteger você! Deve ser ela! Vem comigo, senhora! Ah, não! Não! Eu engano! Uau! Isso não vai acabar bem! Desculpa! Desculpa! Não era pra ser assim! Eu nunca vi uma ultrassonografia como essa antes! Absolutamente ridícula! Oba! Doce grátis! Vou pegar já! Tudo bem! É hora de fazer alguns encaixamentos! Ai, você é tão chato! Eu preciso de um lanche! Ah, esse donut parece ótimo! Hum, gostoso e bem novinho! Que cheiro é esse? Um cheiro de parcelaria e açúcar! Ah, de onde saiu esse donut? Eu tenho certeza de que estou sentindo esse cheiro! Hum, bom trabalho! Ufa! Ele quase me pegou! Ainda bem que eu trouxe dois donuts comigo! De volta ao meu lanche! Esse aqui tem que dar melhor do que o primeiro! Eu continuo sentindo o cheiro de donuts! E eu juro que dessa vez posso ouvir alguém mastigando! Droga, ele está muito desconfiado! Não pode ser um segundo donut! Obrigado, deuses do donut! Esse treino é difícil! Esse treino é difícil! Eu queria os meus donuts! Volte aqui, novelo! Quero brincar com você! Não sei por que concordei em ensinar uma escola de super-heróis! Pare agora mesmo! Me entregue esse novelo! Acha que pode me enganar? Vem aqui! Sei que você está escondendo comida! Eu não deveria ter que lhe dizer as regras de novo! Não são permitidos alimentos aqui! Entre na sala de aula! Vamos! Ok, então pegue! Lá se vai a lá! Sempre funciona com as garotas gato! Ok! Estamos prontos para estudar física e imãs? Uhul! Amo física! Surpresa! Vamos fazer um teste hoje! Espero que vocês tenham estudado! Podem chorar o quanto quiserem, mas mãos à obra! Hum, vamos ver! Como posso me ajudar nessa situação? Acho que talvez eu precise de um lanchinho para colocar minha cabeça para funcionar! O que ela está fazendo ali? Está mastigando? De onde ela tirou comida? Ei, quer uma mordida? Eu tenho mais aqui! Ah, certo! Acho que sim! Vou pegar essa unha então! Isso é chocolate! Amo chocolate! Vai me ajudar a fazer o teste também! Espere! Olha aquele novelo ali! Essa lã parece incrível! Ah, meu! Acho que preciso disso! Vem aqui, fiozinho! Uou! O que ela está fazendo ali com o fio? Ei, posso provar suas unhas de chocolate também? Uou! Muito obrigado por compartilhar seus lanches! É muito bom! Embora derreta na mão! Agora estou um pouco sujo! Espera aí! O que está acontecendo? Como estão se saindo? Espere um segundo! O que está acontecendo aqui? Que bagunça! Todos parem! Imediatamente! O que está havendo aqui? Ah! Missão cumprida com sucesso! Ela surtou! E escapamos de fazer o teste! Esperei o dia todo para comer isso! Vai ser bom! Eu tenho mais lanches também! Aqui está! Tchau! Uau! Confira o abdômen sarado da Tina! Quanto tempo ela demorou para conseguir isso? Sim! Eu trabalhei duro para chegar onde cheguei! Sem abdominais por dia! Mas com certeza valeu a pena! A aparência está ótima! Uau! Como ela conseguiu isso? Eu mal consigo levantar esses halteres de 4 quilos! E para que eles servem afinal? Estou condenada a ser fofa para sempre! Já perdi as esperanças! Como ela pode parecer tão perfeita? Isso é tão injusto! Que seja! Aposto que ela nunca come lanches como eu! Mas eu não posso viver sem comer chocolate! Espere! É isso! Você gosta desses chocolates quadrados? Coloque fita dupla face na parte de trás! E cole-os bem no meio da sua barriga! Assim que baixar sua blusa, terá seus abdominais super definidos! Ei! Acho que meus abdominais estão dando resultado! Vou tomar isso como um sim! Preciso fazer alguns abdominais! Fique à vontade! Eu prefiro comer chocolate! De repente eu passei a curtir exercícios! Ninguém está olhando, então essa é minha chance! Acho que não! Você conhece as regras! Isso não é justo! Olhe pra ele! Sim, eu tenho um plano! Há algo que não está nesse gráfico! Certo! Parece que o caminho está livre! É hora de vender meu peixe! Olá! Eu sou um médico! Quero dizer, um dentista! Vou fazer as minhas coisas! Ah! Ele parecia um pouco familiar! Tem alguém aqui? Parece que estou segura aqui! É hora de tirar esse disfarce! Haha! Era euzinho o tempo todo! E o meu jaleco está cheinho de doces! Tudo de bom! Ninguém pode me impedir agora! Posso comer todos os doces que eu quiser! Vou enfiar tudo que posso na minha boca! Ei, devolva as minhas roupas! Ei, me desculpe por isso! Mas eu preciso tirar uma soneca agora! Olá! E todos esses lanches? Vocês não estão autorizados a entrar com isso! Que regra irritante! Para o lixo! Se não tivermos outra escolha... Tanto faz, eu acho! Eu não quero jogar o meu fora! Minhas meias! Eu posso resolver isso! Me dê licença, por favor! Eu não vou jogar fora os meus lanches! Eu só preciso de uma fita dupla face! E é só colar os doces! Estratégicamente localizados, é claro! Esse é um visual e tanto, não acha? Espere aí! Eu não tenho nada, certo? Não vejo nenhum doce! Essas meias! Essas meias! Aham! Tão fofas! Obrigada! Vai em frente! É puro estilo! O que eu perdi? Você está com fome? Porque eu posso te socorrer! Impressionada? Só precisei ser um pouco criativa! Você quer um? Uh! Esses sapatos são quentes! Ele jogou a bola! E o Jared pega! Isso! Ah! O que é aquilo? Ah! Esqueci meu dever de casa! Isso é tão chato! É melhor eu começar! Ou... Eu poderia comer uns doces! Foi uma decisão difícil! Hum! É tão gostoso! Adoro doces! Uau! Olha! É arte! Se eu mudar um pouquinho aqui, vai formar uma imagem! Isso me dá uma ideia! Vou arrumar os doces na tela! Agora vou usar uma cor diferente! Vou fazer um triângulo e preenchê-lo! Agora mais alguns detalhes! É uma melancia muito doce! Meu melhor trabalho até hoje! Preciso ir pra escola! Não se mexa! Se tiver algum doce, eu encontrarei! Ah! O que está acontecendo? Vamos! Eu não quero me atrasar! Oh! Você também tem uma melancia! Doces? Te peguei! Eu pensei que ia funcionar! Sai da minha frente! Isso vai ser complicado! Eu nunca sonharia em levar doces escondidos pra aula! Ah! Ok! Agora estou desconfiado! Vai em frente! Pode me escanear! Não tenho nada a esconder! Ok! Você está limpo! Funcionou! Quer dizer, valeu! Não acredito que ele encontrou meus doces! Hum! A área está limpa! Hora de um doce! Entregue suas obras! Ei! Isso é meu! É hora da avaliação! Eu precisava tanto comer um doce! Excelente trabalho, turma! Estou orgulhosa de todos vocês! Mas só pode haver um vencedor! Está bem difícil! Mas eu gostei mais do trabalho do Jared! Parabéns! Hã? Sério? O meu? Você! Vem aqui! Uou! Incrível! Quero agradecer aos meus pais e, claro... Espera! Ganhei um troféu? Uou! Flores! As minhas favoritas! Maravilhoso, Jared! Valeu demais! Uou! Ela tem um gosto horrível pra arte! Você está com ciúmes! Mais sorte da próxima vez! Acho que mereço um prêmio! Este é o meu tipo de arte! Hum! É uma obra-prima! Preciso de comida! Hum! Será que isso é comida? Ah! Que nojo! Maldito lixo sem glúten! Tem alguma coisa com sangue por aqui? Ah! Hã? Hã? Não! Hã? Tá tudo bem? Eu preciso comer... Agora! Por isso seu mau humor! Que tal? Você gosta disso? Não me mordo, ok? O que você acha? Ok! Alguma coisa salgada, então! Hã? Por favor, pare de gritar! Todo mundo gosta disso! Tá de brincadeira comigo? Eu tô me esforçando aqui! Poxa! Claro! Por que eu não pensei nisso antes? Primeiro, um pouco de leite numa tigela! Depois, um pouco de gelatina em pó! Mexa muito bem! Assim que fizer isso, acrescente um pouco de corante alimentício rosa e marrom! Agora despeje em um copo! Se quiser, pode usar um funil pra não fazer bagunça! Depois, põe um monte de canudinhos dentro do copo! E leve tudo à geladeira! Agora vem a melhor parte! Me esfarele tudo! Depois, despeje os farelos numa tigela! Lembra dos canudinhos? Agora eles são minhocas comestíveis! Parecem de verdade, não é mesmo? Lizzie, ainda tá com fome? Minhocas! Elas ainda estão vivas! E cobertas de terra fresquinha! São deliciosas, né? Acho que hoje não vamos precisar de garfo, né? Uau! Cuidado pra não engasgar! Você acertou em cheio, Tina! Calma, cara! Eu tenho ingresso! Bom filme! Oiê! Dois, por favor! Proibido entrar com doces! São as regras! Vocês não podem entrar com essas coisas! Uau! O que foi? Ok, segura isso aqui! A gente só precisa de uma mãozinha! Aaaaaah! Onde você conseguiu isso? É falsa? Genial! Será que cabe tudo? É só apertar bem, pra não cair quando virar! Viu? Agora vamos substituir! Lindo! Vou agir naturalmente! Relaxa! Ei! Você quer que isso funcione ou não? A gente pode entrar agora, por favor? Muito bem! Vocês não estão com nenhum lanche, certo? É melhor não estarem escondendo nada! Caramba! Eu não esperava por isso! Obrigada, segurança! Obrigada! Obrigada, segurança! Estudar seria muito melhor se deixassem você comer doces na sala de aula! É por isso que temos as melhores maneiras de levar seus lanches saborosos para a aula! Qual é a sua melhor dica para esconder doces? Deixe-nos saber nos comentários abaixo! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Nem de inscrever-se em nosso canal para ver mais vídeos divertidos como este! Oi! Aqui está meu ingresso digital para o filme! Tudo ok! Entre e curta o filme! Ei! Eu vim para assistir o filme! Aqui está meu ingresso! Mas preciso ver o que tem na sua bolsa! Você está falando sério? Ok, aqui! Vou tirar tudo! É isso! É tudo que eu tenho comigo! O quê? Olha quantos doces! Estou confiscando tudo! Malvado! Estou só fazendo o meu trabalho! Cara! Aquele segurança é um chato! Não dá mole nas buscas por guloseimas! Talvez haja algo que eu possa fazer! Sim! É claro! Eu posso usar a minha maquiagem! Ela é sempre a solução! Ok! Primeiro eu preciso realmente me livrar do conteúdo da embalagem! E agora eu tenho essa caixa de suco! É certo que vou precisar de suco! Então vou retirar um pouco com essa seringa! Ok! Isso deve ser suficiente! Agora posso colocar o suco num recipiente de brilho labial! Só tenho que preencher o máximo possível! Feito! E agora é só recolocar a tampa! Tenho que ter o cuidado de fechar bem! Não quero que vaze na minha bolsa! Tudo bem! Ele nunca será capaz de dizer que isso não é maquiagem! Veja! Posso até aplicar nos lábios e fica uma delícia! Tudo bem! Está na hora! O filme já vai começar! Ah! Parei mesmo! Eu sei que você vai querer olhar dentro da minha bolsa! Não se preocupe! Vou tirar tudo pra você ver! Sim! Eu tenho um monte de lanches! Você pode pegar todos eles! E já vão pro lixo! Tchau, tchau! Ah! Mas essa é a minha maquiagem! E isso eu posso levar comigo, né? Eu preciso muito dela pra manter meus lábios hidratados! Eu realmente não me importo com sua maquiagem! Entre! Ótimo! Obrigada! Tenha uma boa noite! Oh! Que garota meio estranha! Sim! Consegui entrar no cinema com meu suco! Por falar nisso, eu preciso muito de uma provinha agora mesmo! Posso entrar com isso, certo? É... Claro que não! Regras tolas! Aproveite o filme, senhorita! Próximo! Nada por aqui, viu só? Divirtam-se! Esperei! Nada de bebidas! Você pode bebê-la do lado de fora, tá legal? Isso é simplesmente ridículo! Ah! Os balões! Isso pode ser o meu ingresso! Esvazie um balão! E pegue uma garrafa do seu refri favorito! Tire a tampa! E despeje o refri no balão! Encha dois balões assim! Um brinde aos sorrateiros! É impossível vê-los agora, não? Ah! Senhor segurança! Sobrou um lugar pra mim? Gostou da minha camisa, não é? Oh! Tudo ok! Pode passar! Eu amo esse trabalho! Não acredito que funcionou! Ainda bem que eu tenho um canudinho! Tina? Ah! O quê? Eu não quero nem saber! Tudo bem! Ei! Pare! O que foi? Não acredito que precise explicar de novo! Nenhum alimento é permitido! Entendeu? Agora vá! Essa regra é tão chata! Olá, querida! Eu sou apenas uma senhora querendo pegar um bronzeado! Uau! Amei o seu biquíni! Essa coisa velha! Você é tão gentil! Ah! E nada de comidas! Eu tinha certeza de que iria funcionar! Essa é a minha melhor ideia até agora! Sério? Não é o que parece! Desculpe! Eu já estou saindo! Deve haver algo que eu possa fazer! Hum! Esse snorkel me deu uma ideia! Vou remover a parte de cima e preenchê-lo com meus doces! Eu sou um gênio! Aqui vai! De novo não! Pare! A gente precisa mesmo continuar fazendo isso? Oh! Você é tão amigável! Hum! Hum! Certo! Você está limpo! Siga em frente! Sério? Legal! Funcionou! Quero dizer... Ai meu Deus! Ele é tão fofo! E agora posso aproveitar o dia! Eu sempre fui um grande fã de mergulho! Isso tem um gosto tão bom! Esses vídeos são tão divertidos! Oi! Tudo bem? What? Ah não! Derramei meu café! Com licença! Você poderia me ajudar? Desculpe! Mas se você pudesse limpar isso, seria ótimo! Limpar? Eu... Acho que sim! Vou só esfregar com meu sapato! Deve ser suficiente! Pronto! Eu sabia que isso daria conta do recado! Sério isso? Parece que alguém chegou! É minha amiga! Sim! Sou eu! E olha o que eu trouxe pra você! Ei! Tira esse esfregão da minha cara! Qual é? Eu não faria isso! Olha! É doce! Uau! Que incrível! Você é tão esperta! Hum! Uma delícia! Muito bem! Tô preparada pra hoje! E você? Olá! Bem-vindas à nossa academia! Tenha uma olhada! Gostaram dos meus músculos? É tudo graças a isso! Bem... Não precisamos! Eu já tenho! Bem... Ok, então! Tenha um ótimo dia! Ok! Vamos sentar aqui! Ele tá olhando pra cá? Não! Tá distraído! Não tá olhando pra gente! Vamos abrir? É! Olha quantas balas! Somos gênios! Não acredito que conseguimos entrar com elas! Vamos comer! Oh! O que tá acontecendo ali? Rápido! Tampa o pote! Ele tá olhando pra cá! Hum! Elas entraram com balas escondidas! Bem! Vou dar um jeito! Tenho um plano! Só preciso ir lá enquanto elas estão distraídas! Vou trocar os potes! Beleza! Hora de recuar! E de comer umas balinhas também! Ah! Tá me dando fome! Meu estômago tá rancando! O meu também! Bem! Então a solução é voltar pras nossas balinhas secretas! Ok! A barra tá limpa! Ele não tá olhando! Ah! Tô ansioso pra ver a cara delas! Muito bem! Venham pra mamãe! Balinhas deliciosas! Venham! Gostosuras coloridas! Como assim? Para! Bleh! Que diabos é isso? Tem pó por toda parte! Mas o quê? Não pode ser! Não acredito! Olha como tô toda trabalhada nos músculos! Incrível! Tô fortíssima! E sem levantar um pezinho sequer! Melhor dia da minha vida! Maravilha! A aula finalmente acabou! Não posso esperar pra chegar em casa! Parecia que o dia não ia acabar mais! E tem uma olhada nisso! Você tá vendo o que eu tô vendo ali? Sim! Eu vejo! Não posso acreditar que ela ainda carrega isso por aí! Hã? Tanto faz! Eles são todos maus! Eu não me importo com o que eles pensam! Tudo bem! Alguma comida ou bebida com você? Poxa! A fila pra entrar no ônibus tá enorme hoje! Ei! Acho que tem uma boa ideia! Ai meu Deus! Ai meu Deus! A cabeça saiu todinha! Ei! O que vocês estão fazendo? Tiraram a cabeça do Blue! Não era a nossa intenção! Uou! Não creio! Ele tá cheio de doces! Ok! Calma! Olha! Eu peguei o Blue e tirei a cabeça dele! Depois coloquei um pote dentro do corpo dele! Vejam! Depois foi só encher de doces! Então eu coloquei a tampa na cabeça dele pra poder fechar o pote! Viram? Foi um ajuste perfeito! E agora o Blue esconde doces! Tcharam! Vocês entenderam? E agora você vai dividir esses doces com mosco? Ah! Claro! Eu tenho bastante! Tudo bem! Saboreiem seus doces! Estou entrando no ônibus agora! Obra sua bolsa por favor! Preciso ter certeza de que não tem nada de comer ou beber aí! Não vejo nada! Pode entrar no ônibus agora! Ah! O motorista tá nos observando! Nenhum alimento é permitido! Nenhum! Todo mundo sabe que um zumbi com fome é um zumbi triste! Que cor esquisita é essa? Se não for vermelho sangue, eu não quero! Ela tá olhando? Hora da diversão! Vou fazer uma pegadinha com ela! Ela tá vindo! Não coma muito rápido, tá? Ela nem vai desconfiar! Bom apetite! Uh-oh! Tem pimenta nisso aqui? Acho que eu vou... Tchim! Tchim! Fala sério! Lizzie! Esse é o seu olho? Esse espirro foi tão forte assim? Meu Deus! Que medo! É só um olho, Tina! Vem cá, meu bem! Tá escorregadio! Odeio quando meu olho cai! Meu Deus! Que cheiro bom! Você acabou de comer o seu olho! Quer fazer esse truque? Aperta um ovo cozido ao meio E use isso aqui pra fazer um furo Assim vai ter espaço pra encaixar uma azeitona verde Encaixe a azeitona e use um canudinho Pra cortar um pedacinho de uma azeitona preta Coloque com cuidado no meio da outra azeitona Use um pincel e corante alimentício vermelho Pra pintar a parte branca do olho Assim que fizer isso nos dois olhos Use gelatina transparente pra cobrir tudo Você quer que eles fiquem com os mentos, não é? Acho que tá tudo pronto Quer saber o meu segredo? Ele parece ser meu? Que? Foi só uma pegadinha Prove! Ok Não é tão ruim assim A gente pode fazer mais dois? Estudar tanto assim tá me dando fome Por sorte, vim preparado O que essa placa diz? Entregue o doce Não, vou ser mal Eu sei, por isso sou o professor Agora o que eu vou fazer? Isso vai ficar com os outros contrabandos Preciso anotar na lista É uma coleção e tanto E aí, nerds? Aham, aham Sou eu mesma Ela é tão glamourosa Hey, Jared Tenho uma coisa pra você Maneiro É um cachorrinho? Eu gosto de cachorrinhos O quê? Não Tá lá embaixo Ah, não tô vendo nenhum cachorrinho Minha nossa Espera Eu nunca vou entender as mulheres Ah, não Meu cadarço desamarrou Oh, essa é minha mesa Espero que você limpe depois Olha isso Um suprimento secreto de doces Uou Posso pegar um? Que incrível Sem problemas Um cachorrinho teria sido legal Mas valeu, Molly Coloquem todos os doces na caixa Espero que isso te faça feliz Encantada Próximo Lá, lá, lá Espere Nada de doces em sala de aula Sério? Pensei que era uma piada Tá brincando comigo, né? Ei, ouve aqui Eu não deveria Mas, ok Só dessa vez Uh, é excelente Eu gostei Eu sabia que você ia gostar Beleza Vejo você já já Bela tentativa Mas não está funcionando Nada de doces Não quero jogar fora Meu pirulito Essa era a trilha Dos meus momentos felizes Agora ela estragou tudo Espera aí Eu tenho uma ideia Vou derreter meu pirulito Agora uso essa seringa Vou encher a seringa Com o doce líquido Preciso ser rápido Não quero que endureça Agora preciso do case Dos meus AirPods Vou injetar o doce no estojo A seringa facilita Agora o outro lado Deve resolver Vou fechar o case E esperar o doce endurecer Espero que funcione Vou colocar os AirPods doces Nos meus ouvidos Preciso ser convincente Ainda bem que sou um ótimo dançarino Ah, ótimo Ele está dançando Fio Sem doces Pode entrar Ufa Consegui Hum Tão gostoso Ele jogou a bola E o Jared pega Isso O que é aquilo? Esqueci meu dever de casa Isso é tão chato É melhor eu começar Ou eu poderia comer uns doces Foi uma decisão difícil Hum, é tão gostoso Adoro doces Uau, olha É arte Se eu mudar um pouquinho aqui Vai formar uma imagem Isso me dá uma ideia Vou arrumar os doces na tela Agora vou usar uma cor diferente Vou fazer um triângulo e preenchê-lo Agora mais alguns detalhes É uma melancia muito doce Meu melhor trabalho até hoje Preciso ir pra escola Não se mexa Se tiver algum doce eu encontrarei O que está acontecendo? Vamos, eu não quero me atrasar Oh, você também tem uma melancia Doces? Te peguei Eu pensei que ia funcionar Sai da minha frente Isso vai ser complicado Eu nunca sonharia em levar doces escondidos pra aula Ah, ok Agora estou desconfiado Vai em frente Pode me escanear Não tenho nada a esconder Ok, você está limpo Funcionou Quer dizer, valeu Não acredito que ele encontrou meus doces Hum, a área está limpa Hora de um doce Entregue suas obras Ei, isso é meu É hora da avaliação Eu precisava tanto comer um doce Excelente trabalho, turma Estou orgulhosa de todos vocês Mas só pode haver um vencedor E está bem difícil Mas eu gostei mais do trabalho do Jared Parabéns Hã? Sério? O meu? Você! Vem aqui! Uou, incrível! Quero agradecer aos meus pais e claro Espera, ganhei um troféu? Uou! Flores! As minhas favoritas! Maravilhoso, Jared Valeu demais! Uou! Ela tem um gosto horrível pra arte Você está com ciúmes Mais sorte da próxima vez Acho que mereço um prêmio Esse é o meu tipo de arte Hum, é uma obra-prima Hã? Sinto o cheiro de batata frita Pare! Me dê isso Ei, comprei a sua Essas crianças de hoje Não posso deixá-lo ver isso O que eu vou fazer? Preciso pensar em algo Mas o quê? É a Molly Olá, Molly Você está bonita hoje É você? Oi! Eu li isso ontem à noite É tão interessante Espera, quero ver sua gravata Essa é a minha gravata favorita Shhh, vem comigo Não deveríamos nos conhecer primeiro? Exatamente o que eu precisava O que... O que acabou de acontecer? Espere até a mamãe saber disso Vou virar a gravata e deixá-la plana Eu preciso de um pouco de cola Vou colocar pontos de cola na gravata Agora colo alguns pedaços de elástico Farei isso até o final da gravata Preciso ter certeza de que estão bem colados Este é o último Agora vou colar meus doces no elástico Ajuste perfeito! É isso, pronto É só agir naturalmente Ninguém vai suspeitar de nada É, combina comigo E eu amo acessórios Está na hora de um lanche rápido E eu vou curtir isso Doces secretos Nada é melhor Ei, Molly Mamãe quer saber se você gostaria de jantar lá em casa Isso não é bom Olá, Jared Estou começando a me arrepender Eu tenho outras gravatas que você poderia pegar emprestadas Mas vai te custar outro beijo O que eu fui fazer? Espere, tem algum doce? Cara, você é bom Ei, estou pronta para a festa Quase lá Oh, acho que fomos pegos Boa tentativa Agora para trás Você tem razão Só não me machuque Aproveite a noite Como ele sabia? É como se tivesse superpoderes Precisamos pensar em um novo plano Acho que já sei Onde você está indo? Por que ele sempre faz isso? Espera Acho que posso usar isso Posso usar como um cinto Mas não está pronto ainda Posso usar esses doces É só pendurar aqui E faço isso em toda a volta Parece tão colorido Eu poderia ser designer de moda Deve resolver Adivinha onde esconde o doce? Vou te dar uma pista Está no chapéu Ah, eu nunca saberia Olha a minha saia Super fashionista Vamos! Eu amo esse trabalho Posso tocar o terror Ei, estamos aqui para a festa Deixe-me dar uma olhada Fique à vontade Não estamos escondendo nada Você não seria tão cuidadosa assim Então, posso entrar? Aproveite a festa Valeu, parceiro Ah, qual é o problema? O que é isso? Ah, é uma peruca Eu sou careca É o melhor que você consegue fazer Você não precisa ser mal Boa noite Caramba, sério? Uou, isso é ótimo Parece bom, Molly Ele pegou meus doces Não sei como ele foi capaz Não se preocupe Você pode pegar dos meus Uh, valeu Tem o suficiente para todos nós É impressionante Valeu Obrigado, Molly Você é melhor Isso está ótimo Excelente, Molly Você é muito talentosa Oh, caramba Vai me dar pesadelos Oh, tenho certeza de que foi um elogio Hum, hora do lanche Psst, Molly Isso é tão relaxante Inacreditável Vou ter que apelar Ei! Ai! O que foi? Olha isso aqui Lápis Uau! Não, fica olhando Eles estão escondendo uma surpresa saborosa Hum, chocolate delicioso Muito inteligente, hein? Eu sei que você está com ciúmes Ué, fala sério Olha isso É uma barra de chocolate inteira Uau! É lindo Eu sei E é meu Vou curtir muito Hum, é tão bom Você adoraria Tá, então é assim, né? Dois podem jogar esse jogo É hora dos meus Mega Lápis Quê? O quê? Um pirulito gigante E é tudo meu Doces? Na minha sala? É um presente Pra dizer que você está fazendo um ótimo trabalho Ah, é bom ser apreciado Eu estava ansioso por isso Ele acha que sou tola? Vamos ver Será que peguei tudo? Bom Achei que ela nunca ia sair É bem aqui que ficam todas as coisas boas Seus doces preciosos estão no cofre Aposto que posso adivinhar o código Bingo! É de encher os olhos Não acredito que está tudo aqui Que tipo de doce é esse? Não posso comer? Então não quero Isso sim é o que eu quero Com licença Largue os doces, gatuna Isso aí pra dançar foi uma ótima ideia Eu já tirei meu batom Ainda bem que vim preparada Você nunca sabe quando terá que dar um retoque Olá Tão suave? Isso me fez lembrar Eu tenho um pouco de maquiagem também Viu? Mas o meu é um pouco diferente Quase esqueci Isso é tão bom Isso não é pra comer, Naomi Relaxa Na verdade é um doce Veja Uau Isso é incrível Essa garota acha que ela é discreta? Ei, tocinho Olá É apenas o meu batom Não olhe tão de perto A cor é vermelha Suave e cremoso Eu ainda não estou perto o suficiente Muito interessante Quero ver as moléculas Que DJ estranho Bem Tudo certo Obrigada Não muito no foco, hein? Sabe? Isso é realmente bom Essa pista está tão animada Será que devo trocar a playlist? Não Eu sei como animar ainda mais a festa Desligando a música? Esperem um pouco Um, dois, três Está na hora de uma tempestade de doces Isso é muito açúcar Você não viu isso? Vocês vão ter que esconder os doces de agora em diante Os movimentos de varinha para fazer transformações são muito importantes Experimentem Agora o nosso não funcionou bem Mesmo na segunda vez falhou Vocês têm que continuar praticando Dessa vez eu sei que vou conseguir Uhul, funcionou! Eu consegui! Eu fiz um hambúrguer de verdade Uau! Eu quero um hambúrguer também O que? Eu consegui o contrário Acho que nada de hambúrguer para mim Infelizmente eu tenho um lanche de reserva Venha cá, meu colar Que vou te devorar Assim é muito melhor Ei, onde você conseguiu esse colar de doces? Eu que fiz! É bem fácil Usei balinhas mastigáveis Olha, está vendo? Fiz uma pulseira também Aqui, pode pegar Sim, isso vai ser ótimo Hum, é tão bom O que eu estava dizendo? Eles estão comendo na aula? Não são permitidos alimentos Estão crescendo chifras em mim Não, eu não quero um nariz de porco Isso vai ensiná-los a não quebrar as regras Só tenho que terminar de conferir estas vitaminas Ah, parece que preciso de mais alguma coisa É hora de dar uma espetadela de ninja Gostou das minhas vitaminas? Brincadeirinha, é só um truque Derreti alguns tubarões de goma E depois derramei em blisters abertos Com cuidado para não derramar E depois de cheios Usei papel alumínio para cobrir Perfeito! Nem dá para dizer que são balas de goma É hora de fazer uma troca rápida de ninja Excelente Ninja, desapareça Aqui vamos nós É isso mesmo? Sim, acho que sim Olá, tenho algumas coisas para você O que? Mais vitaminas? Vamos lá Chega dessa atitude Aqui está Tome isso O gosto é ruim Não importa Você precisa tomar isso para melhorar Tudo bem Mas é delicioso Eu vou tomar mais estas vitaminas, por favor Sim Você deve estar querendo ficar boa Você tem razão Eu não consigo dormir Eu já sei o que pode me ajudar Preciso ser sorrateira Parece que a barra está limpa É melhor andar na ponta dos pés Para não fazer barulho Ah não Não, eu disse que queria um cortador grande Opa, foi por pouco Ah, o fantasma da cozinha Shhh, fique quieta Olha, os doces estão bem aqui E o que vocês dois estão fazendo? Foi ideia dele Eu juro Tenho saudade de mandar mensagens Mas vai ter que ser assim por enquanto Boa viagem Vou vê-lo partir Como pede aqui dentro Peguei Vamos ver Hambúrguer Mãos em súplica Ponto de exclamação Mensagem recebida Não posso carregar isso nas mãos Preciso de um disfarce Ainda bem que tem um cabelo bem comprido Pronto E ficou bonito Aqui vamos nós Cadê ela? Finalmente Vem cá Tá tudo aqui Entendeu? Normalmente você reclama Quando tem cabelo Na sua comida Hum Que delícia Tá acabando? Olá Dedinhos de chocolate Parece que você pegou todos Lambeira os dedos É bem bom Oh Esses sapos são rápidos Com licença Eu tenho um presente Ninguém me trouxe flores Antes O que? Não Elas são pro meu amor Pensa com um sorriso lindo Oh Você quer dizer A prisioneira número 422? Diga ela que estou com saudades Vou beijá-la novamente um dia Tô tão entediada O que tem o xerife? Parecem flores Espere Esse parece muito com Ei baby Ai meu Deus O que você tá olhando? Ei Alguém deixou isso aqui E disse que te amo Ou algo parecido Ai eu queria tanto Ver meu namorado Ei Isso é um bilhete? Oh O James realmente me ama Eu também te amo Docinho Essas flores são mesmo lindas Espere O perfume não é de rosas É um buquê de doces baby Incrível Hum Tão macio Esse menino sabe Como conquistar o meu coração Não tão rápido Hum Pode entrar Ei Algum problema? Você tá de brincadeira? Veja as placas Elas estão por toda parte Não são permitidos alimentos Eu pensei que fosse uma piada Então não posso entrar Com meus lanches deliciosos? Bem Se você colocar assim Não Você é má Eu só estou fazendo meu trabalho Acho que eu preciso de outra placa Esse é tão injusto Eram só uns lanchinhos Espere Eu tenho uma ideia Preciso fazer uma ligação Isso pode doer Espere Ah, é o Jared Espere aí mesmo Alô? Não pode ser Sério? Ok Espere Você pode precisar disso Por quê? Hum Suco Seringa Suco Seringa Entendi Obrigada Eu só quero saber de algo saboroso Hora do seu remédio Você vai gostar Uau Isso é incrível Mais um cliente Quer dizer Paciente Feliz Eu tenho que ir Obrigado Amigona Isso sim é um bom remédio Escoteira Apresentando-se para o serviço Estou pronta para a viagem Para ganhar meu próximo Distintivo de mérito Você não trouxe lanches, não é? Não Não trouxe nada Como diziam as regras Muito obrigada Estou muito ansiosa Para essa viagem Bem Fico feliz em ouvir isso Espere um segundo Pare agora mesmo Entregue Você não pode pegar meu doce Vem aqui Me dê isso Eu quero dizer já Volte para o ônibus Eu não posso acreditar nisso Você tentando trapacear Não posso acreditar Que ela tirou meu pirulito gigante Eu queria muito Olá madame Esse é o ônibus Para a viagem de hoje Estou muito animada Para trabalhar Em busca do meu Distintivo de captura De insetos Mas mal ela sabe Que eu planejei tudo Com antecedência Isso mesmo Fiz e decorei Alguns biscoitos especiais Para essa viagem Então precisei De um pouco de xarope De glicose Para atuar Como cola comestível Em seguida Usei um peixe de broche Aí foi só colar o peixe Direto no biscoito E deixar secar Tcharam Eu fiz um distintivo De mérito de biscoito Você não estaria tentando Esconder nenhum lanche Estaria? Tudo bem Tudo parece bem Pode entrar no ônibus Não posso acreditar Que ela tirou meu pirulito assim Ei Como está? Estou ansiosa Para essa viagem E você? Estou animada Que acho que preciso De um lanche Para aumentar a minha energia Você me daria um também? Estou com muita fome Sabe? Claro que sim Trouxe alguns extras Para compartilhar Muito obrigada Isso realmente mudou Minha viagem Uou Você não estava Para brincadeira Esse biscoito É delicioso Minhas costas Tudo dói Posso ajudar? Estou aqui para ver minha amiga Gravidez não é fácil Você está grávida? Pensei que fosse gorda Falta pouco agora Posso ouvir o bebê? Uou Deve estar se exercitando aí dentro Sim De qualquer forma Melhor eu ir Claro Quem é você? Ei amiga Que bom te ver Sou eu Estou disfarçado Certo Entendi Eu tenho uma surpresa para você Tcharam Não acredito Incrível E tem ainda mais aqui Quem é o scanner mais lindo? O que está acontecendo ali dentro? Rápido Aja com naturalidade Alguma coisa não está certa O que está acontecendo? Ele quer dizer Ela está entrando em trabalho de parto O bebê está a caminho? Não se preocupe Deixe comigo Eu sou uma médica qualificada Vamos trazer este bebê Não esperava isso Ok Respire normalmente Bem assim O que fazemos? Não olhe para mim Finge que vai dar a luz Ótimo Acho que posso sentir o bebê Acho que consigo ver a Eu achei que tinha Um bebê É uma menina Vamos chamá-la de doce Tenho que ir Tchau Tchau pequenininha Que nome lindo Certo Vamos começar de onde paramos ontem Abram seus livros no capítulo 5 Não sei nem por que temos que aprender isso Capítulo 5 Certo Entendi Ei garota Bumble Veja isso Isso Minha mira é certeira Muito impressionante Verdade Mas observe Pá Peraí Errei Me dá um segundo Só vou pegar isso Pronto Viu? Tudo bem Mas aposto que você não vence isso Vou rastejar pelo teto Ok Aqui estão as guloseimas Ufa E agora vou pegar os lanches Vou pegar a caixa inteira Uou Isso aqui é poder Pegar toda essa comida de uma só vez Ok Por onde começar? Ah, essas batatas fritas eu acho Hum, parece que acabaram de sair do forno Ei, ahn Talvez fosse melhor remover sua máscara primeiro? Droga Ok, bem Talvez essas balas Ora, fala sério De que adianta ter todos esses lanches se não posso comer? Surpresa Presente pra você Aqui Eu quero mesmo esses chips? Nem tanto Pra você Uau, valeu O que está acontecendo aí? Ah, não, 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 não É absolutamente proibido qualquer alimento nessa sala de aula Não, não, não Não é meu Juro Oh, tá bom Espere Antes de sair, entregue tudo pra mim Oh, tanto faz Pegue Nem quero mesmo Haha Não acredito que funcionou Ela ficou com a culpa Garantir que copiaremos toda a matéria Mas tô ficando com um pouco de fome Vamos ver A professora tá prestando atenção? Não parece É hora de comer os meus ursinhos de goma Aqui vou eu Ai meu Deus, é tão bom Ei, você tem lanche? Posso comer um? Claro que você pode Pegue aqui O que está acontecendo aí atrás? O que vocês pensam que estão fazendo? Vocês conhecem as regras Nenhuma comida é permitida em sala de aula Eu não posso permitir que vocês comam aqui Oh, ela usou magia pra derreter as balas de goma Todos os meus ursinhos de goma agora são uma meleca derretida Agora eu me sinto mal por ela ter me flagrado E seu lanche estragado Espere, tive uma ideia Já sei o que fazer Tudo bem, não chore E deixe-me pegar seus óculos Só vou pegar emprestado por alguns instantes E vou derramar essas gomas derretidas na armação Aqui vamos nós E agora as gomas estão firmes Ok, aqui estão seus novos óculos Lindos e com novas lentes de goma que você pode comer Uau, que incrível Eles são tão lindos Parece que a prof está distraída de novo Vou só provar essas lentes Absolutamente deliciosas E agora posso voltar ao trabalho Bom, não tem ninguém por perto É hora de um lanchinho rápido Oh, doce, me dá um Ah, de nada Oh, eles levaram tudo Eu não fiquei com nenhum Hum, eu precisava disso Ah, eu tenho chiclete Tava esperando por isso Isso é chiclete? Não, espere É meu Por que isso continua acontecendo? É tão frustrante Ok, disfarça Ninguém suspeita de nada Vou ser rápida Sinto o cheiro de batatinha chips É bom comer Ah, vou chegar bem quietinha Provavelmente não é nada Vai, vai, vai O que? Ei, volta aqui Oh, tô vazia Espere Acho que eu tive uma ideia Vou começar cortando o tubo ao meio Agora vou cobrir com um papel bonito Ficou legal Coloco os meus doces favoritos até a metade Coloco a tampa de plástico pra dentro E os meus lápis por cima Parece um porta lápis Mas guardo um segredo saboroso Agora é minha chance Se eu deslizar o papel por cima Vou poder comer alguns doces Ninguém jamais saberá Ahem Ah, são só lápis Achei que você tinha doces Ufa, foi por pouco Mas funcionou Parado aí Deixe-me conferir o seu livro Você sabe que não é permitido levar alimentos nas aulas de mágica Existem até cartazes avisando Descarte seus lanches imediatamente Hum, vamos ver o que você está escondendo Ah não, meus doces e lanches Patético, não dá pra se esconder da magia Você quer ser transformado em uma salamandra? É isso? O professor está enlouquecido hoje Mas eu não quero jogar fora meus doces Espere, já sei Meu chapéu Ok, vou precisar de um pedaço de fita dupla face Vou só grudar dentro do chapéu E agora é a vez dos chocolates Eu consigo colocar quatro deles na fita Mas por que parar com quatro? Parada aí Você está escondendo algum alimento? Hum, o que você tem debaixo do seu chapéu? Vamos tirá-lo e ver Ah, não estou vendo nada Tomara que ele não olhe dentro do chapéu Parece que você está ok Alunos Sempre acham que são mais espertos que eu Ninguém está olhando Então agora é minha chance É hora do lanche Ai, é tão bom Bem que eu precisava Cara, como ela escondeu os doces dela? Isso não é justo É bom que esteja deixando pizza pra mim Oi Só estou deixando isso pro meu namorado Ei, querido Eu comprei aquele cacto que você queria Lá, 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 lá Oh, yeah Lá, lá Oh, hey Ele não é ruim Lembre-se Nada de alimentos e bebidas Ah, já sei Você não vai comer um cacto, né? Oi Bom tudo Que pateta Ok, deixa isso aí Amor, está funcionando Quero dizer Até mais Eu não confio nela Vamos dar uma olhada mais de perto Hum, tem cheiro de cacto Parece um cacto Essas pedras são... Balas Eu sabia É hora de fazer uma troca Aqui está Mil e dois Ah, meu cacto Meu cacto Hum, delicioso Eu vou adorar isso Ah, minha língua Parece um porco espinho Ai, como isso dói Socorro E a enfermeira Doutor Mãe Qual o problema dele? Isso vai ser divertido Fique parado Ah Isso vai doer? Vamos pra cima Tudo certo Próximo Onde você pensa que vai? Nenhum alimento é permitido Oh, qual é? O que eu posso fazer? A piscina? Ou as minhas batatinhas? De jeito nenhum Tô caindo fora Uau, qual é o problema dele? Eu não vou conseguir entrar com esses lanches, vou? Talvez eu possa usar o meu charme Ou aquela boia Eu acho que isso vai funcionar Coloque a boia de cabeça pra baixo Em seguida, você precisará de uma fita adesiva E das suas barras de chocolate favoritas Cole as barras de chocolate na boia usando a fita Maravilha, não? Acha com naturalidade Ele não vai suspeitar de nada Pare aí, senhorita Preciso verificar se você tem comida aí Espero que dê certo Se houver comida, eu vou encontrar Ah, não Está ficando quente aqui? Não Não vou permitir Esse broche tem que cair fora Ah, isso? Tá legal Olha pra isso É um hambúrguer Isso me deixa tão louco É só um broche Ainda é comida Diga adeus Agora você pode entrar Uau Ele é tão intenso Ela se foi Isso é tão fofo Vou ficar com ele Ufa, consegui Um dia na piscina e muitos doces deliciosos O que devo comer primeiro? Hum, eu mereço isso Oh, eu não quero compartilhar Tô gata demais Ah, ei, Elsa Ei, amiga Vou pegar meus AirPods Não vou alugar alguns sem eles São a parte essencial da minha rotina de beleza Adoro esse tom Elsa O que você tá fazendo? Espera Isso funciona mesmo? Vou tentar Sempre quis usar um batom azul Hum, não aconteceu nada Um dia tá demorando pra passar Oi, vim malhar Ótimo Mas você conhece as regras É proibido comer e beber aqui Vou ter que checar sua bolsa Sem problemas Ok, tá tudo em ordem Vai ser rapidinho Oh-oh O que é isso? Balas? É sério? É só uma pequena quantidade Podemos conversar sobre isso? Retire-se, por favor Achei essa reação um pouco exagerada Peraí Hum, já sei Aquela gaveta me deu uma ideia Acho que pode dar certo Volto já É, tá É o que todos dizem Primeiro vou pegar o meu tênis E também vou precisar de uma faca Vou fazer um pequeno corte no tênis Depois vou precisar de uma caixinha de fósforo Vou esvaziar e encaixar ela no buraco Coube direitinho Vou encher com balas Ninguém vai desconfiar Sai daqui Pode olhar minha bolsa Ah, certas pessoas me dão nos nervos E se eu encontrar mais balas Vou ficar muito brava Tem... Não tem nada aqui? Que constrangimento Aqui está a chave do seu armário Bom treino Obrigada Vou começar com um alongamento Ah, que coisa boa Uh, tem alguém vindo Acho que a barra tá limpa Tá na hora da bala Todos esses exercícios me deram uma fome Eu mereço Hum, que delícia Onde eu estava mesmo? Oh, o Brian enviou uma mensagem tão linda Oh não Hoje tem prova Me dá seu celular E esse também É sério isso? Não vou me separar do meu celular Toma Meu telefone é muito importante Que barulho é esse? Ei garota Preciso da sua caixa de suco Desculpa Mas, mas Ela é minha Situações desesperadas Pedem medidas drásticas Tomara que dê certo Vou jogar o suco fora Depois vou fazer um corte na caixa Coloquei fita dupla face Na capinha do celular Assim posso grudar o telefone Dentro da caixa Agora só falta o canudinho Vou colocar dentro da caixa E tá pronto Desculpa, tô atrasada Sente-se, Elsa Nossa, que sede Ainda bem que trouxe meu suco Ninguém desconfia de nada Vou usar meu celular pra pegar as respostas Mas não posso deixar ninguém ver Eu deveria ganhar um A pela criatividade Tá indo super bem E terminei Ufa Agora deu sede de verdade Acho que vou fechar essa prova Sou um gênio Que noite Essa festa tá bombando Bom, parada aí Temos mesmo que fazer isso? Ei, regras são regras Não podemos ser nada contrabandeado na festa Ah, o que é isso? Eu sabia Você é cega? É proibido entrar com comida Ah, eu Não é meu Tenho que... Oh, você tá bem? Deixa eu te ajudar Tá tudo bem Eu não... Oh Oh, você é linda Você me deu uma ideia? Talvez a gente se esbarre por aí Tomara que sim Espera aí Oh, quantas espinhas Preciso checar sua bolsa Vai em frente Por acaso você conhece algum creme pra acne? Não, minha pele é impecável Hum, não tem nada aqui Pode entrar Bora curtir Tchauzinho A cara daquela garota Uau Consegui! Agora posso tirar Hum, que delícia Bem, oi de novo E... não vai rolar Tem tantas coisas pra ler Por que você não tá estudando? Eu tô estudando Eu tô estudando meu celular Ah, eu não tenho tempo pra isso O que mais preciso saber? Tem coisas demais Não sei o que fazer Elsa, por que você tá tão tranquila? Não entendo Pega leve Pega leve A prova é amanhã Ah, eu sei Não podemos reprovar Tá tudo sob controle Eu tenho um plano infalível Vou entrar na escola na calada da noite Quando a barra estiver limpa, vou entrar em ação Vou levar os objetos de que preciso Fita adesiva e a folha de cola E depois é só trabalhar Vou grudar a caneta debaixo da minha mesa Ela precisa ficar bem firme Não pode cair durante a prova Depois vou passar a folha de cola por ela Quando eu precisar saber uma resposta, é só puxar E aquele A vai ser meu É o crime perfeito Depois vou embora E quer dizer, nada pode dar errado Posso fazer na sua carteira também Não! Nem pensar Tá bom Então faça do jeito difícil Vão! Até mais, perdedora Nunca fiquei tão empolgada com uma prova Não! Aquela carteira é minha! Boa sorte! Você vai precisar Mas... Parece que vou tirar um F Tem tantas opções Vovó, oi! Pronta? Vamos! Me dá um segundo Vou levar um lanchinho Não! A gente não pode levar isso Oh, meu coração está partido Lá vem o chororó Leve este pote, Elsa Ah, agora bora Senão vamos perder o começo do filme Oi! Espero que não seja tarde demais Chegaram bem na hora Mas preciso verificar a bolsa Sem problema Ei, o que é isso? Não pode ser! O que você está fazendo? É proibido entrar com alimentos Me dá isso! Você é forte, dona! Solta isso, filho! Não me machuque! Desculpa, moço Aquela senhora é assustadora Isso acontece o tempo todo, vó Eu queria tanto ver o filme Desculpe, querida Mas tenho uma ideia Me dá essa sandália O que você está fazendo? É perfeita! O que você vai aprontar? Vou entrar com esse lanche no cinema Pode apostar Vou começar tirando o salto da sandália Depois vou grudar a tampa do pote nele Vou usar cola para que não saia do lugar Agora é só esperar secar Prontinho, prontas para usar Ela fez de novo, mãe Vamos, o que você está esperando? É a minha sandália? Não quero chegar atrasada Vamos, calça logo! Peraí! Não temos comida nenhuma Pode olhar Só queremos assistir ao filme É tão bom sair de casa Isso é mesmo necessário? Tire as mãos dela! Então você quer dançar, é? Uau! A vovó é boa! Eu soube que a gente tinha uma conexão Desde a primeira vez que te vi, hein? Deu certo! Agora é hora de comer Vou tirar a sandália Que ideia maravilhosa! Vai ser delicioso! Hum! Que cheirinho bom! Vim preparada Minha boca já está salivando Hum! Que delícia! Agora é só tampar Uau! Tô ansioso pra apresentar você pra minha mãe O filme vai começar É melhor eu ir Espero que a Elsa goste Lá vai! Hã? O que é isso? Uma surpresa? É sério? Pra mim? Claro! Olha! Não! O que você tá fazendo? Olha a placa! Ok, relaxa! Só tava tentando ser legal Hum! Vamos tentar outra coisa Acho que ela vai gostar disso Preciso deste cortador de biscoito Tem um doce delicioso aqui É do tamanho perfeito Mas preciso deixar ele romântico É aí que entra o cortador de biscoito Vou guardar o que sobrar pra mim Agora vou tirar o cortador com cuidado Parece bom, mas ainda não acabei Vou enfiar um lápis nele Assim terei um lindo e delicioso pirulito E ficou bem fofinho Hey Elsa! O que foi agora? Isso é pra você Espera! É um pirulito? Com certeza! Tomara que a professora não veja Parece gostoso Hum! Delicioso! Muito obrigada! Mas não conta pra ninguém Vai ser nosso segredinho Gostoso e prático Uau! É muito útil Então, você vai ligar pra mim mais tarde? Isso! Sabia que ia funcionar Adoro Nutella! Eu poderia comer isso o dia todo Pare aí mesmo Chocolate não é permitido Tchauzinho Nutella Eu vou precisar disso também Solte! Mas essa era minha última mordida Tudo bem Vou pegar isso então Sacanagem É por isso que ninguém gosta de dentista Ei! Acho que tive uma ideia Primeiro vou precisar da minha preciosa Nutella É tão cremosa e saborosa Em seguida vou precisar de um tubo de pasta de dentes vazio Vá Nutella! Entrem na sua nova casa Lá vamos nós! A quantidade perfeita! Agora só preciso selar a base do tubo Esse alisador de cabelo fará o serviço Olá doutor! Estou pronta pra prender Você quer escovar bem todos os dentes Deixe-me mostrar a você a técnica adequada Eu posso fazer isso sozinha Eu posso fazer isso sozinha Deixe-me ver Isso não é pasta de dentes É Nutella! Partiu correr! Não acredito que outro paciente fugiu Mas o gosto é muito bom mesmo Tão rápido Pode entrar Ei! Algum problema? Você está de brincadeira? Veja as placas Elas estão por toda parte Não são permitidos alimentos Eu pensei que fosse uma piada Então não posso entrar com meus lanches deliciosos? Bem, se você colocar assim... Não Você é má Eu só estou fazendo o meu trabalho Acho que eu preciso de outra placa Esse é tão injusto Eram só uns lanchinhos Espere Eu tenho uma ideia Preciso fazer uma ligação Isso pode doer Espere Ah, é o Jared Esperei mesmo Alô? Não pode ser Sério? Ok Espere Você pode precisar disso Por quê? Hum... Suco Seringa Suco Seringa Entendi Obrigada Eu só quero saber de algo saboroso Hã? Hora do seu remédio Você vai gostar Uau Isso é incrível Mais um cliente... Quer dizer, paciente feliz Eu tenho que ir Obrigada, amigona Isso sim é um bom remédio Já é hora do almoço Meu estômago está roncando demais Aquilo ali é um pedaço de queijo? Ou será outra miragem? Parece bem real Tire suas patas do meu queijo, madame Encontrei primeiro Droga Maldito rato Meu jantar está chegando? Ei, reclusa Achei que você nunca viria O que temos hoje? Mingau de aveia Como todas as noites Vou te dar uma porção extra grande Ei, vou ficar com tudo Espere Uma barata Isso não é um bom sinal Bom apesite Proteína extra Brincadeirinha Parece um milagre Vou querer um pouco, por favor Deixe comigo Abortar a missão Abortar Hora do mingau de aveia de novo, hein? Como você adivinhou? Assim você ofende o chefe Agora, onde eu estava? Como posso te agradecer? Olá, coisinha doce Tem gostinho de céu Até amanhã O que eu fiz pra merecer isso? Sinto o cheiro de batata frita Pare Me dê isso Ei, comprei a sua Essas crianças de hoje Não posso deixá-lo ver isso O que eu vou fazer? Preciso pensar em algo Mas o que? É a Molly Olá, Molly Você está bonita hoje É você Oi Eu li isso ontem à noite É tão interessante Espera Quero ver sua gravata Mas é minha gravata favorita Vem comigo Não deveríamos nos conhecer primeiro? Exatamente o que eu precisava O que? O que acabou de acontecer? Espere até a mamãe saber disso Vou virar a gravata E deixá-la plana Eu preciso de um pouco de cola Vou colocar pontos de cola na gravata Agora colo alguns pedaços de elástico Farei isso até o final da gravata Preciso ter certeza de que estão bem colados Este é o último Agora vou colar meus doces no elástico Ajuste perfeito É isso, pronto É só agir naturalmente Ninguém vai suspeitar de nada É, combina comigo E eu amo acessórios Tá na hora de um lanche rápido E eu vou curtir isso Doces secretos Nada é melhor Ei, Molly Mamãe quer saber se você gostaria de jantar lá em casa Isso não é bom Olá, Jared Estou começando a me arrepender Eu tenho outras gravatas que você poderia pegar emprestadas Mas vai te custar outro beijo O que eu fui fazer? Escoteira, apresentando-se para o serviço Pronta para a viagem para ganhar meu próximo distintivo de mérito Você não trouxe lanches, não é? Não, não trouxe nada Como diziam as regras Muito obrigada Estou muito ansiosa para essa viagem Bem, fico feliz em ouvir isso Espere um segundo Pare agora mesmo Entregue Você não pode pegar meu doce Vem aqui, me dê isso Eu quero dizer já Volte para o ônibus Eu não posso acreditar nisso Você tentando trapacear Não posso acreditar que ela tirou meu pirulito gigante Eu queria muito Olá, madame Esse é o ônibus para a viagem de hoje Eu sou muito animada para trabalhar em busca do meu distintivo de captura de insetos Mas mal ela sabe que eu planejei tudo com antecedência Isso mesmo Fiz e decorei alguns biscoitos especiais para essa viagem Então precisei de um pouco de xarope de glicose para atuar como cola comestível Em seguida, usei um fecho de broche Aí foi só colar o fecho direto no biscoito e deixar secar Tcharam! Eu fiz um distintivo de mérito de biscoito Você não estaria tentando esconder nenhum lanche, estaria? Tudo bem, tudo parece bem Pode entrar no ônibus Não posso acreditar que ela tirou meu pirulito assim Ei, como está? Estou ansiosa para essa viagem E você? Estou animada que acho que preciso de um lanche para aumentar a minha energia Você me daria um também? Estou com muita fome, sabe? Claro que sim Trouxe alguns extras para compartilhar Muito obrigada! Isso realmente mudou a minha viagem Uou, você não estava para brincadeira Esse biscoito é delicioso Espere, você acha que eu sou cega? Pelo menos tente esconder Pare, o que você deveria ser? Eu não me importo, contanto que você esteja limpo Espere aí Veja, não é permitido entrar com alimentos ou bebidas Então vamos lá, entregue tudo Pode procurar Ora, ora, ora O que temos aqui? Coloque na caixa Vamos lá, mexa-se Tudo bem, está feliz? Ainda não terminamos Opa, isso não parece certo É sua cabeça Abra isso, por favor Bem, se você insiste Nada além do cérebro aqui em cima Cérebro rosado e viscoso Pronto Ai, minha nossa Pronto, tudo se foi Bem, quase Hum, eu adoro um cérebro Tem gosto de frango, sabe? Não posso acreditar que ela realmente caiu como um patinho Você já usou uma chique de confeitaria? Use um hashi para modelar Comece pelo vão central Em seguida, crie os padrões ondulados Agora coloque-o por cima Deve aderir perfeitamente com cola comestível Perfeito O sabor é genial pra mim Essa peça de Halloween vai ser épica Ei, parei mesmo O que é isso que você tem nas mãos? A partir daqui não são permitidos alimentos ou bebidas Mas minha amiga sente falta dos lanchinhos Leia as placas As pessoas estão sempre tentando pular as regras E agora? O que eu faço com todos esses lanches? Já sei Vou esconder tudo Haha O casaco dos lanches Um truque clássico Ok Agora eu só preciso manter a calma e entrar Com licença? Olá Estou aqui pra visitar a minha amiga Ok Siga em frente Contanto que você não tenha nenhuma comida Ah não Os doces Lanches Eu sabia que você não era confiável Não com esse casaco suspeito Fora daqui Você conhece as regras Juro É o dia todo Todos os dias lidando com pessoas assim Só preciso entrar bem na pontinha dos pés Não estou vendo nenhuma segurança E a médica está dormindo em vez de trabalhar Certo Parece que a barra está limpa Ah O que é isso? A porta tem um alarme Hã? O que? O que está acontecendo? Por que o alarme está tocando? Ninguém me avisou que um médico precisava preencher tanta papelada Olá Estou aqui pra visitar a minha amiga Uau Você é Você é muito bem dotada, né? Siga em frente Muito obrigada Olha pra mim Deixa pra lá Ufa Eu finalmente consegui Ei Como você está? Estou com saudade Uau O que aconteceu? Você está enorme Espere pra ver Olha isso Enche Minha sutiã de doces Ai meu Deus Sem chance Passa pra cá Ok Lá vamos nós Ei Não se preocupe Tem muito mais de onde isso veio Eu até trouxe um saco inteiro de batatas fritas Você é melhor Eu estava desejando isso Obrigada Tá bom Preciso ir Mas volto mais tarde Obrigada de novo Essa médica está demorando uma eternidade Que dia Essa fila é toda pra mim? Doutora Quem é o próximo? Me escolha por favor Vamos com Hum Eu sabia que havia deixado minha água em algum lugar Tem que ficar hidratada Que provocação Quem é o próximo? Posso passar por aqui? Agradeço Eu consigo Não se preocupem Pronto Que pobrezinha Toda vez E aí doutora? Ah, olá Eu já fui entrando Tudo bem? Eu vim te ajudar Você vai entender em um segundo Nem tudo é o que parece Achei que você estaria com fome aqui As coisas boas estão aqui Dê uma olhada Eu trouxe Quer um pedaço? É delicioso Claro Quero provar A aula de matemática está bem melhor agora Tá ouvindo alguma coisa? A matemática é muito mais importante do que chiquete Vou confiscar isso Estou decepcionada Como vamos entrar com lanches na sala? Ai, minha mão Peraí Que ideia maravilhosa Enrole no meu braço Ainda bem que fiz treinamento de primeiros socorros Vou enrolar bem no seu braço Pra ficar assim Certifique-se de que está bem firme Uau, ficou ótimo Vamos pra aula Hora do leitinho Hum, essa faixa é tão gostosa Experimenta Nossa, é muito boa mesmo Que barulho foi esse? Vocês estão aprontando de novo? Nossa, de jeito nenhum Deu super certo Coragem, Jared Você consegue Não tem ninguém por perto Agora é minha chance Que doce e delicioso Não, escorregou É isso Está na hora Uou O que é aquilo? Eca Que nojo, cocô Ups Ufa Que treino pesado Preciso descansar Isso Olha só esse donut Delícia Comparada aí, mocinha Esse não é um lanche apropriado Não é permitido entrar com comida na academia Fala sério E agora? O que eu vou fazer? Ela já foi? Uu O que está acontecendo aí? Tudo bem, garota? Uu Você está com fome Bem, posso te ajudar Olha só Quê? Uau Não pode ser É incrível Não acredito que você conseguiu entrar com esses hambúrgueres Oh, Clara Eu estou com tanta fome Mas estou aqui nesse maldito castigo Ora, ora Ser punida só por ter me atrasado Deus, chega Eu preciso comer alguma coisa agora Eu tenho esse pacote de biscoitos Deve ter algo que eu possa comer aqui Esses farelos são uma delícia Venham Direto para minha boca Espera Só isso? Oh, não Tem que haver algo mais que eu possa comer Talvez aqui atrás? Sim, eu sabia Eu tinha uma bala presa aqui atrás Oh, sim É exatamente o que eu precisava Bem, estava bom Mas ainda sigo com fome Senhor, olá Professor Você no banheiro? Não, nem pensar Você está aqui de castigo Mas eu já fiz Olha quantas linhas eu escrevi Não é suficiente Continue escrevendo Eu não posso acreditar que ele fica lá sentado Só me observando Oh, ele está distraído Agora é minha chance de fazer uma ligação rápida David Estou presa na detenção e morrendo de fome Preciso de ajuda Sério? Quer que eu veja se posso fazer alguma coisa? Oh, ei Vou ter que achar uma maneira de camuflar alguns lanches Ok, vamos ver Lá está o professor Sentado no seu lugar Ai, meu Deus Não pode ser É o David Ei, estou aqui Ei, Madison Já vou te ajudar Espera um pouquinho Ok, eu tenho este skate Vou acrescentar alguns petiscos Basta colocar um pedaço de pita em cada embalagem E depois colá-las na prancha Agora posso carregar todas as duas ozeimas deliciosas Só falta entregar para a Madison Para ela não morrer mais de fome Dá uma olhada nessa maravilha Eu sou um gênio Ok Agora é só fazer isso rodar até ela Ai, meu Deus Ele está me mandando um skate Eu peguei Agora vamos ver o que ele me mandou Sim, ele conseguiu Veja todos esses lanches incríveis Ai, meu Deus Que cheiro bom Sim O prof nem percebeu Vamos ver Esse visual funciona? Ah, não Eu não estou bem nisso Ok, talvez eu precise de algo roxo para realçar minha maquiagem Ou talvez não Ah, eu preciso provar outra coisa Ok, um moletom vermelho simples Esse é completamente diferente de uma camiseta estampada Meio esportivo, meio hip hop Sim, é isso Muito bem, agora deixa eu terminar de arrumar minha mochila Querida, você não deve estar pensando seriamente em usar isso na escola Sim, estou Sério? Mas você é tão linda Tudo bem O que você quer que eu vista? Que tal essa saia linda? Ou talvez essa outra? Sem chance Juro Você pode ser uma causa perdida Que pena Achei que ela não queria ir embora Mas ainda tenho meus lanches para embalar Eles vão melhorar o meu dia Espera um segundo Aquele novo motorista do ônibus não permite lanches a bordo Droga O que eu vou fazer quanto a isso? Talvez eu pudesse levar no bolso? Absolutamente não Ele os encontraria facilmente Excelente E agora? Ei, espere Claro, a saia Essa é a solução Querida ouça Eu realmente gostaria que você considerasse usar uma das saias Ai meu Deus Eu não acredito Você ficou simplesmente divina Adeus Faça boas escolhas Uou Vejo o que ela está vestindo Bem Você tem alguma comida ou bebida com você? Ok Parece bem pra mim Entre Ei Que raios Por que você está vestindo isso? Eu sei, eu sei Mas ouça Hoje eu coloco a comida acima da moda Olhe Pare de rir E veja o que eu tenho aqui Tcharam Uou De jeito nenhum Você deve ser algum tipo de gênio Aqui está Estou tão feliz por você ter decidido usar essa saia hoje Eu também Agora me dê um desses doces Oi Posso entrar, por favor? Não mesmo Está vendo essa placa? Comida é proibida Está de brincadeira? Não pode abrir uma exceção? Ah Espera aí Ela parece tão legal Maravilhosa E em forma Ela vai vencer essa partida Aposto Quero ser ela Ei, me deixa entrar Beleza? Claro, claro Tenho uma ótima ideia Com licença Volto já Ok Já tenho essas luvas de boxe Vai dar certinho E tenho alguns marshmallows Vou começar a pregá-los nas luvas Olha só Super legal E são tantos marshmallows Ei, vim pra luta Me deixa entrar Hum Cadê minha lutadora? Ei Aí está ela O que você está fazendo aqui fora? Estamos atrasadas Você Deixa entrar Pare de nos atrapalhar Muito bem As duas estão a postos Bom Aproximem-se Prontas pra começar? Sim Então Lutem Pera, pera, pera Acho que você se enganou Toma Toma um pedaço disso Uou Que delícia É? Muito bem Lá vou eu O que vocês estão fazendo? Parem Não comam as luvas Tudo bem Parece que a barra está limpa Abra rápido antes que te peguem Sabe que eu consigo te ver, não é? Me dê isso aqui Ei Eu acabei de ter uma ótima ideia Isso Quem precisa de mágica Quando você tem canudinhos? Hora de deslizar e unir eles Os primeiros dois estão prontos Agora falta o resto Sim Está ficando bem comprido Mas preciso continuar Só mais um pouquinho Está funcionando Eu nem acredito Isso é muito legal, né? Ah, sim Eu estou ficando com fome Meu estômago está até roncando Ei, ei Vou olhar isso Ah, você adivinhou Eu estou com fome Sinto muito por isso Espere Eu acho que tem uma solução Tcharam Chocolate escondido na manga Não creio Meu herói Uau Parece que eu estou adivinhando algo agora Somos nós Comendo chocolate Ah não Vamos pegos E transformados E transformados Eu não quero ser um esquilo Eu sou péssimo em subir em árvores Temos que pensar em algo Eu estou morrendo de fome Ah, de repente a gente poderia... Ei, olha só a minha ideia Agora um pouco de mágica Perfeito Serve na parte de trás do telefone É um monte de chocolate delicioso Eu vou comer um pedaço agora mesmo Nossa, é tão bom Ei, o que está acontecendo aí? Vocês dois Vocês estão comendo? Não, senhora É só meu telefone E a capinha dele Ah, vamos voltar para a sua lição de adivinhação Eu não acredito que funcionou Vamos comer mais Era para ser comida? Eu preciso de comida de verdade Ah, os turnos da noite nunca ficam mais fáceis Ainda tem meio turno pela frente Isso me dá um tempinho para dormir Ah Operação Snacks com força total Essa presidiária vai ganhar comida hoje Espera que ela goste de chocolate Rápida como um gato Aguarda, adormece rápido Sonho ruim, hein? Cuidado Foi por pouco Perna número dois Abortar o plano Abortar Onde eu me escondo? Eu consigo É bem espaçoso, na verdade O que está acontecendo? Acho que eu vi algo Só um rato De volta para a minha soneca Entrei Ah, há quanto tempo isso está aqui? Alcancei a outra ponta E a de aranha? Uma limpeza não seria nada mal Quem está aí? Sou eu Nossa Gabi? Desculpa Eu trouxe presentes Tudo para mim? Vamos comemorar Bora Senti tanta falta Dos doces Agora não precisa mais Ei, senta aqui Do meu lado Oiê Obrigada por ter vindo Será que você consegue me trazer algo para beber? Olha isso Eu não quero beber a água do aquário Confia em mim e experimenta Olha, eu trouxe até canudos para a gente Presta atenção Vou te mostrar É tão bom Sério Para de bobeira Não, obrigada Sério Eu esperei até a médica da recepção dormir Quando o caminho estava limpo Eu dei o golpe Você sabe como sou boa em trapacear Sério Se trapacear fosse um esporte olímpico Eu ganharia a medalha de ouro A médica estava dormindo O que significa que ela não notou que eu peguei o pote E vi alguns momentos tensos Não vou mentir Mas agora o pote é meu Peguei direto da mesa E deixei as coisas da médica lá Daí foi apenas uma questão de voltar escondida E eu já disse como sou boa nisso, né? E essa foi a parte difícil Todo o resto foi facinho Quando voltei pra cá Peguei meu refrigerante na gaveta Sprite, porque é meu favorito, é claro Mas também porque parece água Aí eu derramei a garrafa inteira na tigela E então foi a parte mais divertida As decorações Uau, você fez tudo isso por mim? Claro Mas também porque a gente vai dividir a Sprite Quem diria que eu era tão boa em manicure? Aguarda! Tudo bem Hora da inspeção, mocinhas O que temos aqui hoje? Eu não tenho nada Não tenho nada mesmo Eu não confio em você nem um pouco Eu sabia Você não tem nada? E o que é tudo isso? Olá, esconderijo de doces Eu não nasci ontem, querida E isso aqui? É realmente maionese? É claro Certo, tudo bem Nada mais de doces Não serei tão boazinha da próxima vez Eu volto amanhã Opa Ela não é a melhor guarda Ela realmente acreditou que isso era maionese Tcharam Toca dos doces, baby O que eu faria sem vocês? Um brinde pra mim Delícia doce e achocolatada Eu sou uma gênio Nada como um lanche saboroso Pra acompanhar um ótimo filme Sério? Mas eu acabei de comprar Quem é aquele? Nada como a chefia da segurança Pra mudar o clima do ambiente Abram alas, crianças Este cara é poderoso Eu assumo a partir daqui, David Ordens do chefe Temos infratores por aqui? Não vamos perder mais tempo Sim, isso mesmo Continuem Mal sabem eles Que atrás deste chefe Tem uma grande gulosa Não acredito que todos caíram nessa Hora de um lanchinho, pessoal Se você quiser aprender mais maneiras incríveis de entrar com comida escondida Mantenha os olhos abertos e sua boca salivando O que foi? Eu tava com muita fome, tá? Tudo bem, só para lembrar Não é permitido comer ou beber no ônibus Sim, sim, nós entendemos Eita Ok Ok, agora que ela tá distraída Podemos comer nossos lanches Hã? Que som é esse? Ah, não ouvimos nada Bem, tudo bem, então Sim, olha A pizza que eu pedi chegou bem na hora Perfeito E como eu disse Eu sei que sente cheiro de pizza dessa vez Você lembrou que era meu aniversário? Peguei vocês Isso deve ser suficiente Eu espero Esse lugar é incrível Senhoras Vocês as duas parecem bem Aproveitem a noite Obrigada Hã? Acho que não, mocinha Se importa de explicar isso? Regras são regras, garota Mas eu acabei de comprar Que cara chato Ei, aquela barba Eu já sei o que fazer É melhor que funcione Está na bolsa Quero dizer Na barba As coisas estão prestes a ficar cabeludas aqui Vamos lá Olá senhor Nada de comida aqui, viu? Com licença Pare de olhar pra minha garota, cara Você vai nos deixar entrar ou não? Tudo bem Sigam em frente Obrigado, querido Tenho que arrumar uma barba dessas pra mim Será que ele caiu nessa? Estamos dentro É hora da festa Uhul Está bem quente aqui Dançando Robô Opa Eu preciso de um pouco de energia Alguma ideia? A resposta está bem debaixo do meu nariz Ah não Meu suor derreteu tudo Eca Isso me deixa de fora O sabor é incrível Só pra você, eu acho Ah Olá Estou aqui pra visitar um paciente Uau Você também parece estar em uma situação difícil Eu sinto muito que você esteja passando por esse momento difícil Obrigada Tem sido muito difícil, sabe? Eu nem sabia que o fogão estava ligado E agora tenho que usar essas bandagens até curar E dói só de tocar Bem, siga em frente e visite seu amigo Ei, estou aqui para animá-lo Ah, o que aconteceu com você? Gostou? E se eu fizer uma dancinha assim? Eu, ah Isso é demais Bem, eu sempre penso em você Veja o que eu faço com essa tesoura Basta um pequeno recorte Tcharam Eu sei tigela de doces Você é incrível Isso mesmo Eu sabia que você deveria estar querendo alguns lanchinhos Aqui está Que delícia Você é uma ótima amiga Gâmbio, nos vemos hoje à noite, mamãe Aham, pare Você não tem nada de comer, não é? Aham, bem como eu suspeitava Nenhum alimento é permitido Ok, eu não me importo Sei, eu não gostaria de ser você Aham, isso doeu Aham, não Meus doces Deixe-me ajudar Oi Olá Eu gosto do seu bigode Obrigado Eu mesmo estilizei E nenhum alimento é permitido Ah, isso não é justo Acho que vou pegar tudo sozinha Espere Tive uma grande ideia Remova as cerdas de uma escova de cabelo Em seguida, coloque o doce na escova Coloque as cerdas de volta no cabo Seu próprio suprimento secreto de doces Preciso que meu cabelo fique bonito Você de novo? Pare Espero que não pense que vai contra a badia a comida Eu nem sonharia com isso Você pode ir pra piscina Obrigada Que dia Olá Ou que tempo de jantar, mamãe? Eu não acredito que tive que fazer isso só pra ter uns docinhos Mas, como eu digo Tentei as dificuldades Tenho todos os doces de que preciso Delicioso Oh, rápido Hum, pode entrar Ei Algum problema? Você tá de brincadeira? Veja as placas Elas estão por toda parte Não são permitidos alimentos Eu pensei que fosse uma piada Então não posso entrar com meus lanches deliciosos? Bem, se você colocar assim... Não Você é má Eu só estou fazendo meu trabalho Acho que eu preciso de outra placa Esse é tão injusto Eram só uns lanchinhos Espere Eu tenho uma ideia Preciso fazer uma ligação Isso pode doer Espere Ah, é o Jared Espere aí mesmo Alô? Não pode ser Sério? Ok Espere Você pode precisar disso Por quê? Hum, suco Seringa Suco Seringa Entendi Obrigada Eu só quero saber de algo saboroso Hã? Hora do seu remédio Você vai gostar Uau Isso é incrível Mais um cliente Quer dizer, paciente e feliz Eu tenho que ir Obrigado, amigona Isso sim é um bom remédio Às vezes você precisa ser esperto Todos vão fazer um teste A culpa é de vocês Pois estavam comendo todos aqueles lanches aqui Todos trabalhando? Sim Bom Ei, que diabos está acontecendo lá? Sem chance Ela está comendo os lanches confiscados Espera aí Acho que tive uma ideia genial Prof, posso ir ao banheiro? Obrigada Vai ser ótimo Eu sou tão esperta Tudo bem Estou fora da sala de aula Agora posso usar meus poderes Feito Agora eu pareço a diretora Aqui vou eu Ei, eles estão fazendo um teste? Eu posso assumir Oh senhora Eu não havia entrando Sim, seria ótimo Se todos puderem olhar aqui, por favor É a diretora Tcharam Na verdade sou eu E aqui está toda a comida Que ela tirou de nós Aqui, peguem Quer algum desses também? Sim Esse dia ficou muito melhor Tcharam